O queridinho da galera, né? Vai pra prova de paralelas, que ele também é muito forte. Começou bem, faltou chegar um pouquinho na vertical. Aí o giro gigante. Passagem pra uma barra. Esquadro por dentro, a parada de mãos. Uau, um duplo mortal grupado, chegando ao apoio braquial. Tipelt. Tá indo muito bem o Rambushen. Mais uma cortada, a parada de mãos. Vamos ver a saída em duplo mortal grupado. Acertou a saída também. Vai ficar feia a briga. Eles tinham 56,05. A liderança da Romênia. Aliás, perdão, da Suíça, 1. 8,08,05. Vamos ver aí as notas que eles vão receber. Estão aí com imagens recuperadas da exibição do Rambushen. Isso aí, a gente viu ali o apoio braquial. A saída, bem fechado, a posição cartada, né? Ele agarra bem as pernas pra definir bem a posição. Fez uma aterrissagem perfeita. Olha, ali um depende do outro, né? Por isso que tem que torcer. A soma de notas da dupla é o que vale. Então, se um vai mal, acaba diminuindo a nota da dupla e atrapalha os dois. Vão sair quatro classificados dos oito que chegaram nessa etapa aí. Oito duplas fantásticas. A competição tá com um nível muito alto. É um show de elegância, de dificuldade. Agora. Vamos ver. 87... A torcida tá vibrando. Eles ficaram atrás da equipe da Suíça, 1. A equipe da Suíça, 1,88,05. Eles com 87,85.